Música Alguns moradores de Voti estão tendo uma surpresa desagradável ao abrirem a caixinha de correspondência. A autarquia Água de Voti decidiu cobrar dos consumidores a diferença entre o valor praticado e o consumo real, referente ao período da fase de implantação da empresa. Na época, o cálculo da conta de água era feito por estimativa e depois por média de consumo, por conta disso, alguns estão recebendo contas superiores a 300 reais. Isso foi o caso da dona de casa, Luciane Feijó. Eu achei indevida, porque eles poderiam ter vindo e fazer com que as pessoas ficassem, pedissem para as pessoas ajudar, então a cobrar aquele valor que foi descontado naquela época, que eles tiveram que pagar. Agora, eles querem cobrar o valor X das pessoas, mandando para cada casa, tu vai pagar isso, tu vai pagar... A industriária aposentada no Horacir de Oliveira Nunes, moradora do bairro Bom Pastor, a partir de março também terá um gasto a mais de 15 reais na conta, por conta do pagamento retroativo. Olha aí, é 60, 70, e essa é a base de água que nós pagamos. E desde quando que está vindo essa taxinha a mais aí? É, esse talão aqui que veio agora. De quanto que a senhora vai ter que pagar a mais? 15 reais na mesa. E a senhora, foi ela a pedir explicações sobre isso? Foi. E o que que eles comentaram? Ela falou que isso estava normal, porque isso ali era uma conta atrasada. Eu disse, mas eu não tenho nenhuma conta atrasada. Aí de noite eu e o meu marido peguei e me conferimos todinho, né? E não tem nada, nada atrasado. E o que que a senhora está achando dessa cobrança? Aí eu estou achando que não é justo o que eles estão fazendo. A Prefeitura de Voti assumiu o total abastecimento de água do município no dia 7 de dezembro de 2012. O serviço antes era realizado pela Corsã, que ficou responsável pelo abastecimento por quase 30 anos. O processo de municipalização era um pedido antigo da população por conta dos inúmeros problemas de vazamentos e falta d'água que a cidade sofria.